MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR E o que temos pra hoje? Eu conto pra você o que temos pra hoje Viver Viver o melhor que a gente possa viver A cada dia, a cada novo dia que chega Viver no hoje tudo o que a vida tem pra te dar Saber que a qualquer segundo tudo pode mudar Fazer tudo de melhor que você puder Sem esperar nada em troca Sem se desviar da rota Acreditar no sorriso Não se dar por vencido Mudar o mundo ao seu redor Mudar por dentro pra ser melhor Essa música é linda, né? Pois é, a música do Jota Quest A vida possibilita infinitas reflexões E na correria cotidiana deixamos passar muitas vezes Corremos como o que nunca a gente tem tempo Como quem nunca tem tempo pra parar um pouquinho As coisas que vão acontecendo mudam tudo ao nosso redor Para tudo às vezes Às vezes acelera Mas mesmo nesse tempo Ainda não conseguimos perceber as possibilidades De apreciar os pequenos momentos de intimidade com a família Com a pessoa que a gente ama O contato interior um com o outro Apreciar as pessoas, a natureza A vida O mundo ao nosso redor Ser com o outro E no outro Presença que acolhe e torna leves os dias Ser solidário Ser amigo Ser amiga Ser família Ser gente Esquecemos que tudo passa e tudo muda O tempo todo Pessoas vêm e se vão a todo instante Quantas pessoas Não puderam dar um último abraço De repente um último beijo Um aperto de mão Um muito obrigado Ou aquele me perdoe Ou ainda um eu te amo Que ficou guardado no peito Daqui A gente só leva o que a gente deixou de verdade Só se leva o amor Que a gente praticou Se tudo que levamos são ações Momentos e sentimentos Porque ainda vivemos nessa busca incessante de ter Cada vez mais ter O caminho do ser é longo E leva muito tempo Eu sei Mas o mais importante é ser do que ter Ter a gente conquista Ao longo do tempo Mas o principal É conquistar sabendo ser alguém E será que ainda temos esse tempo pra isso? Pra ser? Somos atrasados E somos ultrapassados por nossa pressa E só percebemos o amor A tempo de lembrá-lo Só descobrimos que era A última chance Depois de perdê-la Só aprendemos Depois que os erros foram cometidos Que as oportunidades passaram E que os anos foram Estampando No nosso rosto Tudo aquilo que a gente viveu Beijaríamos mais Doce e demorado Se soubéssemos que aquele seria o último beijo Gravaríamos a expressão O som do riso O som do riso A leveza do riso O porquê do riso Amaríamos mais Quem nos importa Do que nosso próprio egoísmo Amaríamos mais E apenas isso nos salvaria De uma vida comum Com certeza Então Vamos amar no presente Vamos cuidar mais da gente Vamos pensar diferente Porque Daqui Na verdade Daqui Só se leva o amor Bom dia Para você Pensa nisso Tá E viva o melhor Que você possa viver Hoje Vai ver o melhor Pensa nisso Legenda Adriana Zanotto